Eu vim para explicar para vocês como faz o prime caseiro. Eu vou precisar para o prime caseiro um potinho, cola, tinta PVA branca, ou se vocês quiserem colorida a colorida, farinha de trigo e um pouco de água. Então vamos começar. A medida são duas colheres de sopa, olha, eu vou pôr no potinho, duas colheres de sopa da farinha, duas colheres da cola branca. E essa cola mais forte. Duas colheres da tinta PVA. Eu vou colocar a branca. Olha, se vocês quiserem pôr uma colorida, pode ser, olha, duas colheres. Uma. Vou para a segunda. Duas. E vou pôr a água. Eu vou colocando a água aos poucos até dar a consistência do primer. Veja, vou misturando. Essa medida que eu estou dando para vocês, ela rende bastante. Esse primer tem que ser consumido em até dez dias. Eu passo sempre um pouquinho, quinze, eu vou virar assim para ficar melhor, olha. Mexer bem para poder a farinha de trigo agregar aos outros componentes, olha. Quem já usou o primer, sabe a textura que ele tem. É a mesma textura de uma, da tinta PVA. Quem não usou, olha, aqui ainda está um pouquinho grossa. Mais um pouquinho de água. Mexo. Eu, quando faço, eu uso, eu costumo usar só no outro dia. Mas tem colegas meus que já começaram a fazer e dá um tempo, assim, de uma meia hora, uma hora e já começa a usar. Mexer bem. Também costumo, eu vou fazer, vou fechar, aí daqui uma meia hora eu dou mais uma mexidinha para dissolver bem a farinha de trigo, olha. Então, vocês anotaram, duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas colheres de sopa de cola branca, duas colheres de sopa de tinta PVA e água até dissolver. Olha, aqui nós chegamos na textura, na... Tá vendo? Olha, e fica assim, olha. Certo? Aí nós vamos tampar, esperar meia hora e depois só aplicar. Pode ser dada duas de mão. Olha. Ó. Certo? Então, tá aqui o primer. Depois de meia hora, como eu falei, a gente vai dar outra mexidinha e pode... Vamos passar na peça. Eu vou só mostrar para vocês. Fecha, né, gente? Marca o tempo de duração até dez dias. Eu passei nesse daqui, olha. Aqui eu passei uma mão. Esse primer, olha. Pode passar, que não sai. É muito resistente, muito bom. Certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E vamos fazer esse primer caseiro. E quem puder compartilhar, eu agradeço. Tchau. Tchau.